Assim, passo a chamar o item 3, que é o processo 48.500.005153.2016-12. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2017. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A Companhia Paulista de Força e Luz é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atende 4,2 milhões de unidades consumidoras e cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual para concessionária da ordem de R$ 9 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da CPFL Paulista foram, em média, reajustadas em 7,55%, sendo 6,56% para os consumidores em alta tensão e 8,23% para o em baixa tensão. E por meio do despacho 803 de 2017, a diretoria colegiada da ANEL deu parcial provimento ao pedido de reconsideração da CPFL Paulista contra o reajuste de 2016, de tal maneira a considerar no atual reajuste o ajuste financeiro da receita de bandeiras tarifárias de janeiro de 2015 e indeferir os demais presos da concessionária. Então, tal determinação está sendo incorporada no cálculo tarifário agora de 2017. E pela nota técnica 69, de 28 de março de 2017, da SGT, foi consolidado, então, o cálculo do reajuste de 2017 da CPFL Paulista. Em 29 de março deste ano, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, o Conselho de Consumidores da CPFL Paulista, as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário, conforme dispõe a resolução 652, de 17 de março de 2015. É o relatório. O procurador já se manifestou, então passo ao voto. Então, o reajuste tarifário anual da CPFL Paulista conduz a um efeito médio nas tarifas de menos 10,50%, sendo de menos 9,42% na baixa tensão e menos 12,20% na alta tensão. E aqui a gente já passa para o gráfico da tabela 2, onde a gente observa que a parcela A tem um aumento de 1,37%, que é composto da seguinte forma, encargo setorial, redução de menos 3,46%, capitaneado, sobretudo, pela nova tarifa da CDE, que caiu substancialmente, menos 3,13%, e também o ajuste de Angra, que contribuiu para a redução do encargo de serviço de sistema de energia de reserva em menos 0,93%. Nós temos a transmissão aumentando 5,79%, capitaneado, sobretudo, ou seja, a gente está capitaneando esse ajuste na transmissão para o início do pagamento da RBCA, que é o que ocorrerá a partir de julho de 2017, e o custo de aquisição de energia caindo, menos 9,96%, e o maior impacto aqui é a queda no dólar da energia de Itaipu, como a gente vai ver. Então, a parcela A é de 1,37%, a parcela B está aumentando 0,76%, e isso faz com que o reajuste econômico seja de 2,13%. Aí, entrando em cena aqui, os financeiros estão sendo retirados do próximo período, menos 2,93%, e está sendo retirado do período que se concluiu, menos 9,70%. Aí, isso faz com que o efeito médio ao consumidor seja de menos 10,50%. Bom, então, na parcela A, o valor total do encargo reduz menos 13,54%, quando comparado com o ano anterior, mas no processo tarifário é menos 3,46%, destaca-se a redução da CDE-uso, o valor da transmissão aumentando 5,79%, devido também àquilo que já mencionei, ao pagamento das transmissoras. O custo de compra de energia sofreu uma variação de menos 1,92%, contribuindo para a tarifa 0,96%, contribuíram para esse efeito negativo o custo de aquisição de energia, a queda da cotação do dólar utilizado em Itaipu e o aumento substancial dos contratos de Madeira e Belo Monte com preços abaixo do preço médio da concessionária. Aqui, quando a gente falou aumento substancial, é o aumento do volume de energia. A gente tem que explicar aqui no texto. Não é do preço, é claro, é o aumento do volume. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra. A gente observa Madeira e Belo Monte caindo o valor, Itaipu caindo, e o total, com a composição de todos os itens, reduz 0,96%. Detalhamento da compra de energia. Itaipu, que é o ProInfa valorado a 4,67%, passa a ser valorado a 4,17%, porém é um montante pequeno de energia. Itaipu, 2,11%, cai para R$195,00. Isso aí já é um montante bem expressivo, 4% da concessionária. E o Madeira, que responde por 41% do volume de contratos, o valor, Madeira e Belo Monte passa de R$120,00 para R$124,00. Então, está tendo um aumento. Tem alguma coisa aqui inconsistente, que no gráfico mostra que Madeira e Belo Monte estão reduzindo menos 0,45%, e aqui no custo está aumentando 3,40%. Então, verificar aqui esse ponto. Mas eu vou privilegiar aqui, então, a informação da tabela. Ou seja, o Madeira aqui, a gente tem que ajustar esse gráfico 2, que a barrinha aqui tem que estar subindo. Ah, está. Então, o volume que está influendo, está a correta informação, que é com a tarifa média, a questão do gráfico de barra. Está. Ok, está explicado. Então, o custo, e aqui a gente encerra a parcela A, e o custo da parcela B representa 20,15% dos custos das concessionárias. E na parcela B, então, a gente vai atualizar pelo IGP-M, e é bater do fator X. Então, o componente P, D e T já foi definido na revisão. E o componente Q, que se aplica agora, que devido à qualidade da empresa, como não houve nem melhora significativa, nem piora significativa, então, o componente Q do fator X é zero. O gráfico 3 e 4 apresenta a participação de cada segmento de custo. A gente vê o custo de distribuição de 15,99%, custo de energia de 35,9%, encargo setorial de 18,9%, tributo 21,3%, e custo da transmissão de 8%. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a previsão do risco hidrológico, contribuiu para um efeito médio de 3,73%, e a CVA em processamento de menos 4,51%. E a SGT destacou ainda que a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha e dos espaços da conta bandeira, que fora deduzida dos totais apurados pela CVA Energia, CVA em cargo de serviço de sistema e energia de reserva, contribuiu para que a tarifa da CPL paulista não sofresse aumento adicional médio de 2,71%. Ou seja, se a gente não tivesse arrecadado recursos no mecanismo da bandeira, além do valor que está sendo praticado agora, teria um incremento de mais 2,71%. A SGT destacou na nota técnica 69 que a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos e ela se mostra em um montante inferior à avaliação dos índices inflacionários, o IGPM de 89,82% e o IPCA de 82,08%. A gente observa no gráfico com a janela de abril de 2017 a abril de 2017, o comportamento dos indicadores inflacionários e da tarifa B1 residencial. E a tarifa B1 residencial, que era de R$ 4,47,19, está caindo a aprovação adiante da aprovação desse reajuste para R$ 404,17. Mas lembrando que durante o mês de abril, devido à devolução do recurso do encargo de energia de reserva de Angra III, a tarifa residencial vai ser de R$ 37,89,90 apenas no mês de abril. Enquanto à subvenção da CDE, a gente identifica que deve ser pago pela Eletrobras, a CPFL Paulista, o valor de R$ 35,088,878. Então, esses são os principais pontos diante do exposto que consta no processo 48500-5153-2016-12, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifado da CPFL, que vai vigorar a partir de 8 de abril, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,50, sendo menos 12 para alta tensão e menos 9 para baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia, estabelecer os valores das GITs, aprovar a previsão anual de encargo do serviço sistema de encargo de energia de reserva de R$ 326,979,298,51 e homologar o valor mensal de R$ 35,088,878,08 da CDS repassado pela Eletrobras da CPFL de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, bem, aqui, eu acho que está em linha com os dois outros que nós deliberamos, tanto é que o chamado IRT econômico é muito próximo das três empresas, gira em torno de 2% a 3% positivo. O que aqui faz diferença em relação aos demais, os dois, Energiza, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é que o componente financeiro aqui é maior. Então, quando retira do ano anterior e o próprio do ano também é negativo em um volume, em um percentual maior, então, o efeito do financeiro é que traz a percepção para o consumidor de uma redução bem mais acentuada do que as outras duas. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 10,50%, sendo de menos 12,20% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 9,42% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicável aos consumidores e usuários da CPFL paulista. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITES. Aprovar a previsão anual do desencargo do serviço sistema e energia de reserva em pouco mais de 326 milhões de reais. Homologar o valor mensal de 35,88,878 reais da CDE a ser repassado pela Eletrobras à CPFL paulista de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.